Fala aí galera, beleza? Aqui é o professor Jato em seu área de biologia e nós estamos aqui no nosso 14º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí ó, falso ó ou efeito bombain. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram, será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem galerinha, chegamos então ao nosso 14º vídeo e portanto há 13 vídeos anteriores a esse com muitas informações sobre genética. Mas em especial para esse vídeo de hoje, falso ó ou efeito bombain, é fundamental que você tenha visto os dois vídeos anteriores. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para os dois, caso você não os tenha visto, volte e os veja. Porque isso vai melhorar demais a sua compreensão. Então, muitas coisas já foram ditas e inclusive eu estou seguindo um padrão aí desde o início dos vídeos sobre sangue. Então, eu já coloquei quatro hemácias aqui acima de mim. Então, eu já coloquei aqui para você o seguinte ó. Essa hemácia aqui, ela tem um antígeno grudado aqui na sua membrana. Nada mais é do que um círculo que a gente representou aqui e estamos representando ele dessa forma desde o início dos vídeos. E esse círculo aqui, ele representa o antígeno A. E se você tem ele e apenas ele nas suas hemácias, você é do tipo sanguíneo A. E aqui nós pegamos uma outra hemácia que deu para você perceber. E nós temos um outro antígeno, que esse antígeno quadrado ali, ele representa um outro antígeno que é o B. E se você tem o B e apenas o B, você é do tipo sanguíneo B. E se você pega essa hemácia aqui, você não tem A e você não tem B. Então, é sinal de que essa hemácia faz parte de um grupamento sanguíneo que é o O. E essa última hemácia, nós temos tanto o A quanto o B. Então, nós temos A e B e nós temos um sangue que nada mais é do que o sangue AB. Esses antígenos, eles são carboidratos e surgem a partir de determinadas moléculas que são precursores. Eu vou colocar ali para você, precursor e precursor nada mais é do que uma molécula que dá origem aos antígenos. E se ela dá origem aos antígenos, existem algumas etapas que nós temos que chegar aí para que realmente nós tenhamos precursor se convertendo em A ou B ou A e B. Ou, no caso do O, que você não tenha nem A e nem B. Então, a gente vai entender isso. Agora, o precursor ali, ele poderá ser convertido em um antígeno conhecido como antígeno H. Eu vou representar ali na forma de um pentágono, né? Eu representei ali o A como um círculo, eu representei o B como um quadrado, estou representando o H como um pentágono, simplesmente para diferenciá-los. Então, eles são diferentes, então por isso que é importante. E aí, você pega ali, para você converter isso, esse precursor em antígeno H, você precisa ter um genótipo, você precisa ter dois genótipos possíveis. Ou você é Hzão, Hzão, ou você é Hzão, Hzim. Sendo assim, você tem genes dominantes que produzem enzimas ativas que conseguem converter o precursor no antígeno H. E se você lembrar de que o sistema BO, ele é uma polialelia. Então, para o locus da BO, você tem três alelos possíveis. Você tem isão A, isão B e isim. Embora, isso você tem na população, né? Já foi explicado a você em vídeos anteriores. E você tem, nos indivíduos, você tem dois possíveis genes, ou dois possíveis alelos. Então, três é na população como um todo. Então, nos indivíduos, eles podem se agrupar de diferentes maneiras. Então, você pode ser isão A, isão A, sim. Você pode ser isão A, isim. Isão A, isão B, isão B, isão B, isão B, isim. Ou isim, isim. Então, essas combinações possíveis. Só que se você tiver, se você tiver em suas células isão A, esse isão A, ele tem condições de produzir determinadas enzimas e converte esse antígeno H em um antígeno que é o A. Então, por isso que você pega, então, quem tem isão A, ele tem um antígeno A. Ou seja, nada mais é do que o A, nada mais é do que o H, convertido por enzimas produzidas pelo isão A. E a mesma ideia se aplica ao B. Ou seja, se você tem isão B no seu organismo, você produz determinadas enzimas, que são diferentes das anteriores, e pega um antígeno H e converte ele em outro antígeno chamado de B. E se você, no caso, pega esses genes, você tem que lembrar também, que já foi dito a você, que esses dois genes aí, isão A e isão B, eles são condominantes. Eles têm, na mesma pessoa, se você tem indivíduos isão A e isão B, você terá A e B. E, lógico, eles são ativos ao mesmo tempo. Então, eles conseguem pegar o H e convertê-los em A e B no mesmo indivíduo, caso o indivíduo tenha tanto isão A quanto isão B. Só que o isim é um gene recessivo. Se ele é recessivo, ele produz enzimas que são inativas. E, portanto, ele não consegue converter o H em outro antígeno. Mas ele o mantém. Então, se você pega, então, ali, quem tem isim, então, olha só, para você ser O, você tem que ser isim e isim. Se você é O, se você tem isim e isim, você não consegue converter o H em outro antígeno. Você vai se manter com H. Então, é isso. Agora, você tem que lembrar que, além disso, além de hadzão H em, hadzão H em, hadzão H em, você tem raras pessoas que as primeiras delas foram descobertas na cidade de Bombai, e hoje modernamente conhecida como Mumbai, a maior cidade da Índia. Então, por isso que recebe o nome de falso O ou efeito ou fenótipo Bombaiime. E, por isso, a questão do nome. E são H em H. H. E se eles são H, H, a primeira coisa que você precisa notar é que eles produzem enzimas completamente inativas. E se elas são inativas, elas não conseguem converter o precursor em antígeno H. Então, a partir disso, você vai ter que notar que essa reação aí, ela estaria bloqueada. Olha só, eu vou tirar ali o H, H e o H, H, já que eles produzem enzimas ativas, né? E vou manter ali o H, H. Nesse caso, ele produz enzimas inativas. Sendo assim, você tem precursor, não consegue ser convertido em antígeno H. Então, eu vou tirar o H dali. Então, Hzinho, Hzinho, ele não tem H. Ele não consegue converter o precursor em H. Então, daí, antecipadamente, já te falo que Hzinho, Hzinho é justamente o falso O. E se você perceber aqui, o isão A, ele pegava o H, o antígeno H, e convertia em A. Se você não tem H, nesse caso, né? Hzinho, Hzinho, você não tem H, o isão A, ele não consegue produzir A. porque ele só consegue produzir A se você tiver H. Se você não tem H, ele não tem A. Ele não consegue. Você tem o gene, o isão A, mas ele não consegue produzir o A justamente pela ausência do H. A mesma coisa vale para o B. Então, se você pega, então, o isão B, ele produz determinadas enzimas que atuam sobre o antígeno H e o converte em B. Na ausência de H, você não tem B. Lógico que o B é produzido a partir do H. E, lógico, se eu pegar o Izinho ali, é a mesma história. Então, o Izinho, você não terá o H ali, porque o H não existe, nesse caso. Então, o precursor não consegue ser convertido nele. Então, deu para você perceber que, se você observar agora os genótipos, então, olha aqui, vamos fazer uma observação aqui antes de a gente prosseguir. Hzinho, Hzinho, já basta para você definir o indivíduo como sendo falso O. Não importa se ele seria isão A, isão A, isão A, isão B, isão B, isinho, isinho, isinho. Não, não importa. O que você vai analisar se o indivíduo é falso O ou não, é simplesmente se ele é Hzinho, Hzinho ou não. Se ele for Hzinho, Hzinho, falso O. Se ele não for, ele não será falso O. Ele poderá ser qualquer outra modalidade do grupo sanguíneo. Só que, geralmente, as pessoas falam, mas a pessoa aqui pode ser Hzinho, Hzinho, isão A, isão A. Pode. Ela pode ser Hzinho, Hzinho, isão A, isão B. Pode. Só que esses genes aqui de baixo, eles só atuam sobre o H. Na ausência dele, não tem como eles atuarem. Então, para você ter H, você precisa de quê? Você precisa não de Hzinho, Hzinho. Não de enzimas inativas. E você não tem que bloquear essa reação. Essa reação tem que acontecer. Para que você possa acontecer, para que você tenha, então, essa reação acontecendo, você precisa de Hão, Hão, Hzinho. Ou seja, você produz enzimas ativas. Essas enzimas ativas, agora sim, elas convertem o precursor em H. O H será convertido em A, pelo isão A. O H será convertido em B, pelo isão B. E o H será mantido como H, pelo isinho. Ok? Então, é isso. Agora, você tem que imaginar que, além de você ter esses genótipos H, 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 Hzinho, você pode ter o H, H, H. Embora raro, mas exista. E aí, você sempre tem que se perguntar se você realmente entendeu e compreendeu a diferença entre o sangue O e o falso O. Porque é o seguinte, se eu coloco as remácias ali, eu vou falar para você que o sangue O, ele nada mais é do que aquele sangue que tem H. E eu coloco ali para você que o falso O é aquele sangue que não tem H. Agora, quando eu falo para você aqui com H ou sem H, realmente as pessoas perguntam, mas você está falando sobre quem? Você está falando sobre o gene ou você está falando sobre o antígeno? Tanto faz. Eu posso estar falando sobre os dois. Porque, olha só, para você ter o antígeno H, você tem que ter pelo menos um Hzão. Se você não tiver um Hzão, você não tem antígeno H. Então, se eu posso estar falando com H ou sem H aqui, como eu falei para você de forma genérica aqui, eu posso estar falando sobre o gene e eu posso estar falando sobre o antígeno, que é válido para os dois. Porque o sangue O, ele é Izinho, Izinho, mas anteriormente ao Izinho, Izinho, ele tem que ter pelo menos Hzão, Hzão ou Hzão, Hzinho. E se você tem, então, o chamado falso O, o falso O, obrigatoriamente, ele será Hzinho, Hzinho. Então, ele não terá H. Então, esse daqui, sem H ou com H, vale para o gene ou vale para o antígeno. Tanto faz, para os dois ao mesmo tempo. E aí, para a gente continuar, então, basta você pegar ali e notar que o sangue O, ele tem um antígeno ligado diretamente à sua membrana, que nada mais é do que o antígeno H. Geralmente, as pessoas falam, mas o sangue O, ele não é chamado de O justamente pela ausência de antígeno. Ele não tem a ausência de antígeno A e tem a ausência do antígeno B. Mas ele tem um antígeno que nada mais é do que o antígeno H. Então, você, mas ele não é o doador universal, como já foi discutido por nós aqui, ele continua sendo doador universal. Então, O, ele pode doar para O, pode, porque O tem H, O tem H. Pode doar para A, pode, pode doar para B, sim, porque B e A também tem H, porque justamente o que eles usam para converter em A e B, então não há problema. Agora, há problema se você pegar sangue O e colocar dentro de falso O, aí seria um grande problema. Então, falso O, deu para você perceber que ele tem ausência de A, ele tem ausência de B, mas ele tem ausência de H. Então, falso O, ele só pode receber transluções sanguíneas também de falso O. Então, isso é um grande problema para eles, porque é um sangue raro, né? Então, não é muito comum você encontrar pessoas aí com falso O. Então, o sangue O tem antígeno? Tem. Não tem A, não tem B, mas ele tem H. Então, parece meio estranho, mas é, né? E aí, para a gente continuar, então, eu vou colocar uma tabelinha aqui para você, só para você listar para mim esses genótipos que eu coloquei para você, se eles são O, se eles são falso O. Então, olha aqui, vamos começar lá em cima. Primeiro ali, o genótipo Hzinho, Hzinho, Izinho, Izinho. O, falso O. Basta você olhar se ele é Hzinho, Hzinho, obrigatoriamente ele é falso O. Aí, você pega, então, ali você tem Hzinho, Hzinho, Izinho, Izinho. Tem o Hão? Tem o Hão. Então, ele consegue produzir enzimas ativas com produção de H, sim. Izinho, Izinho, não irá converter o H em nada, sim, mas ele continua, é O da mesma forma. Então, esse é O verdadeiro. O outro, Hzinho, Hzinho, Izinho, O também, então, lógico, também que ele tem produção de enzimas ativas com produção de H. E aí, você pega o restante dos sangues ali, eu coloquei para você, Hzinho, Hzinho, Zão, A, Izinho. Importa em Zão, A, Izinho? Não. Se eu der Hzinho, Hzinho, é falso O. Aí, eu coloquei para você, Hzinho, Hzinho, Zão, A, Zão, B. Não importa, Zão, A, Zão, B, nesse caso. Por quê? Porque Hzinho, Hzinho, você não produz o antígeno H, então, portanto, você é falso O. E se você pega Hzinho, Hzinho, Zão, B, Zinho, falso O também. E aí, para ilustrar aqui, eu vou colocar para você o seguinte, olha aqui, eu vou colocar duas gotas de sangue aqui, e vou falar para você, já vou te contar que tem uma dessas gotas que é O, e tem outra que é falso O. E você vai ter que notar que a gente falou bastante sobre isso, então, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas se você pega um sangue O, ele não reage, ele não aglutina nem com anti-A e nem com anti-B. Então, se eu pingasse ali anti-A e anti-B sobre essas gotas, ela não aglutinaria nenhuma nem outra. Então, as duas, inicialmente, dariam resultado O. Mas o O, ele pode ser O, mas pode ser falso O. Como que eu determino se o sangue é O ou falso O? Na primeira gota ali, eu vou pingar o anti-H. O que é anti-H? É um anticorpo específico para o antígeno H. Então, nós vimos isso também, reação antígeno anticorpo específica, o anti-H atua neutralizando o antígeno H caso ele esteja presente. Então, se ele não estiver presente, não acontece a aglutinação. Se ele estiver presente, acontece a aglutinação. Há uma mudança no aspecto de sangue. Quando eu pingar ali anti-H sobre aquela primeira gota, você aguarda um determinado intervalo de tempo e nota que a gota aglutinou. Ela mudou de aspecto. É sinal de que o anti-H encontrou H. Então, ali você tem a reação anti-H com H. Por isso que houve a aglutinação. Vou pegar a mesma coisa e vou fazer com a segunda gota. É lá, anti-H. E vou pingar praticamente sobre a segunda gota. Aguardar um determinado intervalo de tempo e a partir disso, você nota que você não teve aglutinação. Então, se você não teve aglutinação, o anti-H não encontrou H. E se ele tivesse encontrado, tinha aglutinado. Então, nitidamente, você percebe que o primeiro sangue seria O e aquele segundo sangue seria o quê? Falso O. Isto. Então, com H é O, sem H é falso O. O que eu utilizo para determinar se tem ou não? Anti-H. Lógico. E aí, eu vou colocar uns cruzamentos aqui só para ilustrar, só para você perceber algumas coisas. Então, olha só. O primeiro cruzamento que eu coloco aqui para você, Hzinho, Hzão, A,zão, B. Então, lá já deu para você perceber que é um falso O. Está cruzando com um O verdadeiro, que seria Hzão, Hzão, Izinho, Izinho. E aí, eu poderia te fazer uma pergunta. Eu poderia te falar o seguinte. Qual é a probabilidade desse casal gerar indivíduos também em falso O? Então, o que você pode fazer, né? Então, a gente já vem fazendo isso desde muito tempo, porque nós já estamos aí um longo tempo aí dentro da nossa playlist aí da genética. E eu faço aí os cruzamentos separados, porque fica muito mais fácil, muito mais rápido de ser feito. Então, eu pego Hzinho, Hzinho, cruzo ali com Hzão, Hzão, assim. Aí, eu vou pegar Izão, A, Izão, B e vou cruzar com Izinho, Izinho. Então, dessa maneira, eu vou pegar ali, vou pegar os gametas e vou começar a uni-los, né? Então, você pega um gameta, Azinho, o primeiro gameta com o primeiro gameta do outro indivíduo, Hzão, Hzão, porque o gene dominante vem primeiro, depois o recessivo, né? Então, eu vou pegar o segundo com o segundo, seria Hzão, Hzão também. Vou pegar, então, o primeiro com o segundo, Hzão, Hzão também. E vou pegar ali o segundo com o primeiro, que seria Hzão, Hzão também. Ou seja, de qualquer forma, todos os indivíduos ali seriam obrigatoriamente Hzão, Hzão. E aí, eu poderia te fazer a pergunta novamente. Qual que é a probabilidade desse casal gerar filhos ou filhas Falso, O? Zero. Mas você nem fez o outro cruzamento? Não há necessidade de você fazer o outro cruzamento. Por quê? Porque Falso, O, só será Falso, O se for Hzão, Hzão. Nesse caso, esses dois indivíduos não geram nenhum caso, nenhum filho ou filha que seja Hzão, Hzão. Eu posso fazer o cruzamento. Então, olha lá. Eu pego o primeiro gameta com o segundo, sim, Hzão, Azinho. Eu pego o segundo com o primeiro, vou pegar o primeiro com o primeiro e depois eu vou pegar o segundo com o segundo. Ok. Eu vou produzir ali dois tipos de genótipos que seriam Isão, Azinho e Isão, Bzinho. Então, nesse caso aqui, o que eu faço? Eu venho aqui e pego Hzão, Hzinho e Isão, Azinho. A. Hzão, Hzinho e Isão, Bzinho. B. Então, esse caso aqui só produz indivíduos, filhos A ou B, já que você só produz aqui um único exclusivo genótipo em relação ao H, que é Hzão, Hzinho. Agora, eu posso colocar aqui outro cruzamento para você. Eu coloco aqui Hzão, Hzinho, Isão, A, Izinho que seria uma pessoa A cruzando com uma pessoa que seria falso O. Hzinho, Hzinho. Se é Hzinho, Hzinho você não precisa pensar. É falso O. Pronto. Então, não importa os outros genes que estejam na frente. Não importa. Se é Isinho, Isinho Isão, A, Isão, B. Então, não importa. E aí, você tem que notar aqui a mesma coisa que eu fiz aqui eu vou fazer aqui. Então, eu vou fazer o cruzamento separado. Vou fazer ali Hzão, Hzinho com Hzinho, Hzinho Isão, A, Izinho com Izinho, Izinho Vou fazer distributivo como eu fiz agora. Então, eu já vou diretão porque eu tenho muito tempo que a gente está falando sobre isso. Então, eu vou pegar aqui os gametas, né? O primeiro com o primeiro o segundo com o segundo o primeiro com o segundo o segundo com o primeiro e por aí vai. E você nota ali que você tem a formação de dois genótipos possíveis. Então, se você tem a formação de dois genótipos possíveis você tem aqui, ó 50% seria Hzão, Hzinho e 50% seria Hzinho, Hzinho. Então, sem fazer o outro cruzamento eu já sei que a probabilidade desse casal ter filhos falso O é de 50%. Porque o que importa são esses genes aqui. Você, mas eu posso fazer o outro cruzamento? Você pode fazer o outro cruzamento. Na realidade, ele não vai interferir em nada. Então, você vai pegar aqui Isão, A, Izinho cruzando com Izinho, Izinho pode dar 50% Isão, A, Izinho e 50% Izinho, Izinho. Então, olha só só para você observar Hzão, Hzinho Isão, A, Izinho seria A Hzão, Hzinho Izinho, Izinho seria O Hzinho, Hzinho Isão, A, Izinho seria falso O Hzinho, Hzinho Isinho, Izinho falso O Ok? Então, deu para você perceber que, assim, eu coloquei ali para você falso O gerando filhos falso O e falso O também gerando filhos que não são falso O e também tem o caso de duas pessoas não falso O que seria heterozigotas gerarem filhos que seriam falso O também é possível. Então, há muitas possibilidades. Ok? Então, galerinha é isto. Espero que eu possa ter contribuído aí para aumentar ainda mais os seus conhecimentos sobre a genética. Ok? Então, um grande abraço. Fique bem. Tchau. Tchau.